Música Graças a Deus, cumprimentos amados irmãos com a santa paz do rei Jesus Mais uma vez já estamos por aqui preparados, posicionados para orar ao Senhor, ao nosso Deus Acreditando na sua providência em nossa vida através da oração E a oração ela não pode faltar, ela não pode parar Temos que orar ao Senhor, ao nosso Deus para poder santificar a nossa vida E nos revestir de todas as armaduras espirituais Porque os dias maus estão se aproximando cada vez mais E precisamos ter uma vida preparada, posicionada na presença do nosso Deus Neste momento eu quero ler uma palavra para a nossa meditação Que se encontra aqui no livro, livro de Mateus, capítulo 7 E no versículo 15, que diz assim a palavra do nosso Deus Acautelaivos, porém, dos falsos profetas Que venha até vós vestido como ovelhas Mas interiormente são lobos devoradores Glória a Deus Quero deixar esta palavra para a sua meditação Onde quer que você esteja participando Das orações que temos feito aqui Sempre às 23 horas Orando pelo povo de Deus Eu quero deixar esta palavra para a sua vida Porque os dias que estamos vivendo São dias maus E precisamos estar buscando a presença do nosso Deus Para não ser enganado pelos falsos profetas Que pregam Ao contrário da palavra de Deus E enganando a muitos E aqui estamos para defender o evangelho da cruz Defender a palavra do Senhor Porque a palavra de Deus é viva e eficaz E é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes Que penetra na divisão da alma e do espírito Da junta e da medula E é apta para discernir os pensamentos E a intenção do coração Saiba você Que Jesus, ele conhece Os seus pensamentos Ele também conhece A intenção do seu coração E Jesus, ele não quer perder você Para o inimigo Para o diabo Para Satanás Deus não quer te perder E por isso Glória a Deus Ele tem levantado Homens e mulheres de Deus Para transmitir a palavra do nosso Senhor E pregar A palavra de Deus A doutrina santa do Espírito Santo A santificação O caminho que você tem que levar Trilhar Para chegar até o céu Muitas pessoas acham Que de qualquer jeito De qualquer maneira Poderão encontrar com o Senhor O nosso Deus Mas quem olha desse jeito Está enganado E nunca leu e conheceu As escrituras sagradas Porque para poder Seguir a Jesus Nós temos que fazer Renúncias em nossa vida Renunciar a nossa carne Renunciar as nossas vontades Renunciar o mundo Glória a Deus O cristão O salvo Ele sabe Que pela palavra de Deus Ele tem que ser diferente Ele tem que ser diferente Deste mundo Porque o mundo E as suas concupiscências Estão aí Satanás está aí Enganando Todos quantos Estão aí Com a mente fechada Para o Evangelho de Cristo Dizendo que não tem nada a ver Não tem nada a ver Para que andar desse jeito Para que andar daquele outro jeito Aleluia Satanás Tem se levantado De várias formas E tem enganado A muitos Pregando o Evangelho De mentira Enganando o povo de Deus Mas eu quero dizer Uma coisa para você Busque a presença Do Senhor Santifique a tua vida Para que o Senhor Ele possa Revelar para você Glória a Deus A forma Correta Que pela Bíblia Sagrada Você tem que seguir Na presença do Senhor Temos que renunciar As coisas da carne Temos que renunciar Este mundo Glória a Deus Para servir ao Senhor Não é de qualquer maneira Que o salvo Aleluia Ele vai morar no céu Jesus Ele está voltando E o falso profeta Ele está aí pelo mundo Enganando o povo de Deus Foge deles Meus irmãos Foge do falso profeta Não deixa Não deixa que eles Venham te enganar Você conhece A palavra de Deus Você sabe muito bem Como você tem que andar Na presença do Senhor Não deixe que o diabo Venha te enganar Em nome de Jesus Eu quero orar por você Neste momento Eu quero te convidar Aonde quer que você esteja Participe da oração Eu acredito Que Deus Ele vai Te visitar E Ele vai tocar Na tua vida Na sua vida espiritual Na sua vida sentimental Na sua vida trabalhista Você que está Aleluia Passando por este momento Em sua vida aí Que você não consegue Buscar a presença do Senhor Neste momento Eu quero orar por você Eu quero orar pela tua vida Prepare o teu coração Seja qual for o teu problema A sua dificuldade Jesus Ele vai te visitar E eu quero desde já Convidar a você Estamos nos preparando Para poder entrar em jejum E oração Estaremos ali Estamos ali Nosso canal no Youtube Orando pelo povo E também preparando Para consagrar A nossa vida Pelo povo de Deus Porque os momentos Que estamos vivendo A igreja de Deus na terra É preciso Se revestir Das armaduras Espirituais Porque Jesus Meu irmão Ele está voltando Para buscar teu povo E não vai ser De qualquer maneira Que nós Vamos encontrar Com o Senhor Nos ares Não vai ser De qualquer maneira Que vamos Estar com o nosso Senhor O céu Ele é tomado A força Aleluia O céu Ele é tomado A força E nós Nós vamos ter Que fazer Por onde Para poder morar No céu Glória a Deus Então neste momento Eu quero convidar você Vamos orar Vamos buscar A presença Do Senhor Eu quero convidar você Deixe o seu pedido De oração E participe De repente Estou falando Com alguém Neste momento Que está enfermo Problemático Paralítico Ou desenganado De repente Pela medicina Coloque um copo Com água Aí perto Do seu Do seu Telefone Do seu computador Participe Meu irmão Você que de repente Tem alguém Na tua família Que está lá Preso Injustamente Você crê Que Jesus Pode fazer Uma obra Participe Da oração Aí Coloque o nome Dele Vamos orar Em nome Do Senhor Porque eu creio Que Jesus Ele pode Dar um sinal Do seu poder Da sua glória Na sua vida Mas isso É para quem Crer É para quem Acredita Aleluia Nas coisas Espirituais Acreditar Naquilo Que você Não está Vendo Oh Aleluia Eu creio Que Deus Pode fazer Um mover Na sua Família Você que de repente Está passando Por este momento Aí na sua Casa Oh glória A Deus Aleluia O Deus Dos impossíveis Ele pode agir Na tua vida Mas é preciso Você crer É preciso Você acreditar E eu quero Orar por você Vamos orar Ao nosso Deus Vamos orar Ao nosso Senhor Momento De oração Oh Aleluia Jesus Glória Deus Maravilhoso Deus E grande E eterno Pai Pai do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Em cuja Presença Meu Deus Eu já me coloco Na tua presença Em oração Eu já me coloco Aqui Meu Deus Em clamor Pai Em suplicar Em nome de Jesus Cristo No Espírito Meu Deus E orando Com perseverança Meu Deus Em favor Pai O teu povo Todos Quanto Quanto Meu Pai Eterno Tem Meu Deus Pedido Oração Oh Meu Pai E aqui Senhor Estou Porque Para mim Senhor É um prazer Pai Orar Meu Pai Pelas almas Pelas vidas Meu Deus Pelas almas Perdidas Pelo teu povo Que tem Senhor Acreditado Meu Deus No poder Da oração Porque existe Um Deus Pai Poderoso Meu Deus Que pode Pai Fazer Senhor Coisas Extraordinárias Acontecer E Pai Nós acreditamos Senhor Num Deus Que tudo Pode fazer Senhor E aqui Meu Deus Eu não me canso Senhor De me prostrar Diante do teu Espírito Santo De me prostrar Diante da tua Presença Meu Pai Porque eu sei Senhor Tu és Tu és Chiel Ó Pai Tu és Poderoso Senhor Para poder Cumprir Senhor Ó Deus Ó Pai Na vida Deste ouvinte Que tem Que tem Que tem Que tem Senhor Participado De todo Seu coração Tem tirado Um tempinho Senhor Para poder Acompanhar Eu não digo Eu Senhor Mas o Senhor Através De nossas Vidas Pai Porque o Senhor Está pronto E preparado Para poder Ajudar Ajudar Meu Deus Aqueles Que tem Necessidade De ti E eu clamo A ti Senhor Eu sou Um dos Tais Senhor Eu tenho Necessidade De ti Eu dependo Do Senhor Eu necessito Do Senhor Este ouvinte Pai Necessita De ti E da tua Presença E da tua Ajuda E da tua Mivericórdia Esta pessoa Meu Pai Que clama Meu Deus Por alguém Na sua família Espírito Santo Ó meu Deus Se eu possa Neste momento Enviar O teu anjo Poderoso Ó meu Pai Amado Meu Deus Querido E fazer Uma obra Extraordinária Maravilhosa Do Espírito Santo E repreender A obra De Satanás Senhor A obra Do inimigo Ó meu Pai Que tem se levantado Ó meu Deus Furiosamente Contra a vida Deste irmão Contra a vida Desta irmã Ó meu Deus Querendo abater Até mesmo A sua vida Espiritual Ó meu Pai Repreenda Este demônio Da frieza Eu te repreendo Agora Sai desta vida Sai desta casa Sai desta família Satanás Satanás Você que tem Levantado E não tem Deixado Esta pessoa Caminhar Para a casa De Deus Que você Que tem tirado As forças Desta pessoa Para poder Não caminhar Para a casa Do Pai Eu te repreendo Agora Em nome De Jesus Cristo Bata Em retirada Agora Em nome De Jesus Senhor Pingam A gota Do teu sangue Vermelhinho Sobre a vida Desta pessoa Agora Que clama Senhor Pelo seu relacionamento Pelo seu casamento Espírito Santo Visita agora Pai Este homem Esta mulher Meu Pai Espírito Santo Nesta casa Mexe lá Senhor Que vive Senhor A cada dia Que passem Lutas Em guerra Em discessões Senhor Deus Vai visitando Agora Envia o teu anjo Repreenda Repreenda Todo mal Repreenda A obra De Satanás Meu Pai Rempa Com providência Nesta vida Nesta casa Vai repreendendo As obras De Satanás Repreendendo Senhor As obras Do inimigo E manifestando O milagre Do Espírito Santo Em nome De Jesus Cristo Pai Eu entrego Nas tuas mãos A Cris Alves Pai Que pede oração Libertação Pelo Paulo Matos Meu Pai Rodrigues Visita este moço Espírito Santo Empa Com providência Libertando Transformando Convertendo Pelo poder Do Espírito Santo E toda a família Toma Neila Porto Em tuas mãos E família Ó Deus Poderoso Pai Toca na sua vida Na sua saúde A Queta Em Carla Tome em tuas mãos O seu companheiro Antônio Pai A Luciana Toma em tuas mãos O Leandro Antônio Visita Meu Pai Bendito Repreenda Todo o mal Repreenda A oprimição Trabalha Transforma Confirma O teu milagre A tua benção Toma Nilzete Abreu Nas tuas mãos E família Toca Na sua vida Espiritual Senhor Amarilza Firmino Senhor Deus Tome em tuas mãos A sua vida E toda a sua família Pelo poder Pai Glorioso Ó meu Deus Da oração Porque eu acredito Meu Pai Aleluia No teu Espírito Santo Eu acredito Pai No teu agir Senhor Na tua obra Envia o teu anjo Poderoso De encontro O teu filho E todos Quanto ainda Hão de participar Desta oração Ó meu Pai Envia o teu anjo Vai cortando Todo o laço Agora Toda a obra Do inferno Toda a obra Do diabo E manifestando Meu Deus O poder Do Espírito Santo E dando um sinal Ó Pai Do teu poder E dando um sinal Da tua vontade Nesta casa Nesta vida Nesta família Nesta cidade Nesse estado Nesse país Meu Pai Aonde Meu Pai A oração Está chegando Liberta este homem Liberta esta mulher Transforma esta vida Esta pessoa Senhor Que vive oprimida Que vive Senhor Ó meu Deus Uma vida atrapalhada Destruída Ó Pai amado Senhor Liberta agora Transforma Pelo poder Ó meu Deus Glorioso Da oração E repreenda Todo o mal Pelo poder Do Espírito Santo Eu levanto As minhas mãos A ti ao céu Ó aleluia Louvado seja O teu nome Que as tuas mãos Estejam estendidas A favor Meu Deus Do teu povo Em favor Do teu filho Em favor Do teu servo Que esta oração Senhor Ela possa Alcançar Pai Esta pessoa Que neste momento Está pensando Em tirar Sua própria vida Porque acha Que não tem mais jeito Que ninguém olha Que ninguém dá valor Espírito de Deus Vai libertando agora Esta pessoa Que está pensando Pai amado Aleluia Meu Deus Tira a sua própria vida Liberta Transforma Toca na sua mente Ó meu Deus No seu coração Ó meu Pai Na sua vida Em nome de Jesus Cristo Liberta essa meretriz Esse homossexual Liberta Ó meu Pai Liberta esse traficante Esse viciado Nas drogas Na maconha Na cocaína No tóxico Da heroína Liberta Espírito Santo Pelo poder Da oração Tu és um Deus Que nunca chega tarde E eu acredito E eu profetizo A libertação A transformação A benção Do Senhor Na vida Do teu povo Na vida Do teu filho Espírito de Deus Ó Pai Confirma Senhor Aleluia Louvado Seja o teu nome Confirma Senhor A tua obra Ó meu Deus A tua vontade O teu querer Espírito Santo Toma em tuas mãos A Sandra A sã Senhor Toma a sua vida A sua casa E também a sua família Espírito Santo Vai meu Pai Atraindo O teu povo O teu pra oração Vai atraindo O teu filho Vai atraindo O teu servo Vai atraindo O teu povo Para que juntos Senhor Ó meu Deus Possamos assim Formar uma corrente De fé Ó meu Pai De oração Ó meu Pai Na tua presença Pra orar Meu Pai Em favor das almas As vidas E o teu povo Espírito Santo Ó meu Pai Fica conosco Prepara Nossa vida Para o dia Hora Do arrebatamento Da tua igreja Ó meu Pai Espírito Santo Ajuda o teu povo Senhor Fugir dos falsos profetas Dos enganadores Senhor Aleluia Ó meu Deus querido Que usou A tua palavra Para enganar O teu povo A tua igreja O teu filho Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo Guarda o teu povo Guarda o teu filho Guarda a tua igreja E manifesta Meu Pai A tua obra O teu querer Senhor A tua vontade Meu Deus Fica conosco Senhor Porque meu Pai A tua presença Ela é indispensável Em nossa vida Confirma o teu milagre Que através desta oração Senhor O Senhor Possa abençoar O teu povo Que através desta oração O teu povo Possa Senhor Ser abençoado Pela presença Do Espírito Santo Porque eu creio Em nome de Jesus Cristo Pai E sou testemunha Que o Senhor Abençoa Guarda Livra Oh aleluia Aqueles que tem fé Aqueles que acredita E eu creio Que tem pessoas Que estão ouvindo Que estão ouvindo agora Aleluia Oh meu Deus Poderoso Que assim como eu Está sentindo A tua presença A presença Do Espírito Santo Oh aleluia Oh Deus Poderoso Venha nos revestir Do teu Espírito Divino Da tua presença A cada dia Oh meu Pai Venha nos preparar A cada instante Precisamos Oh meu Pai Não podemos viver Não podemos viver Sem a tua presença Fica conosco Confirma a tua vitória Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Graças a Deus Queridos e amados Irmãos e ouvintes Da avó de Deus Que Deus possa Abençoar a sua vida Através da oração Através da palavra Do Senhor Que Deus possa Abençoar a sua família Tome posse Da sua benção Através da oração Eu sou o presbítero Júnior Quero orar pela sua vida E pela sua família Fique na paz E até a próxima oração Em nome do Senhor Jesus